Estamos de volta com Celso de Souza Cunha, especialista em projetos especiais da Firjan para falar sobre o projeto Vira Vida, uma iniciativa realizada com jovens de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social em todo o estado do Rio. Você trouxe na nossa conversa algo muito especial que o Fórum de Desenvolvimento da Alérgia tem observado em relação à educação, o quanto essa migração para o mundo digital possibilitou de reorganização de programas e trouxe a boa notícia de que o Vira Vida hoje já pode atender em 2021 400 jovens, muito mais do que antes quando era presencial. Certamente isso vai fazer diferença na vida de jovens vulneráveis que temos no estado do Rio, situação que foi agravada pela pandemia. O que vocês somaram ao programa especificamente sobre as ferramentas digitais hoje tão necessárias para quem está chegando no mundo do trabalho? A gente vendo que esse trabalho no formato remoto, a princípio, para a gente parecer uma coisa meio distante. Como trabalhar desenvolvimento humano desde 2010 no presencial para esses jovens e trazer vivências dinâmicas, discussões, trabalhos em grupo, agora, digamos, fisicamente distantes. Não digo socialmente porque essa ferramenta que nos permite estarmos dialogando, conversando. Então, estamos nos socializando. Isso é um dos grandes aprendizados. Nós não estamos isolados socialmente. Esses jovens não estão isolados socialmente. Estão afastados fisicamente. Mas essa ferramenta nos trouxe a possibilidade de uma amplitude maior, de atender muito mais jovens, além da capital, que nós já atendíamos no presencial, das zonas norte, zona sul, zona oeste. Mas não tínhamos, assim, atender no interior ou até para fora do estado, como a gente está tendo algumas demandas aí. E a gente poder também capacitar equipes. Porque nós também já temos equipes nos solicitando, é que a gente capacite desenvolvimento humano, né? Como a gente fez com o Banco da Providência. O Banco da Providência que atende jovens. Há pouco tempo fizemos uma capacidade que lá atendem. Então, assim, não só atender esses jovens, segundo a habilidade do Rio de Janeiro, nós podemos, assim, também sermos multiplicadores para outros profissionais que eles possam utilizar um pouquinho da nossa tecnologia, mais essa tecnologia digital, para poder estar cada vez mais ampliando o atendimento a esses jovens no Rio de Janeiro, né? Nesse grande estado que é o Rio de Janeiro. Uma das coisas interessantes é que os jovens já têm essa vivência mais virtual. Você falou muito aqui da utilização das mídias digitais nesse processo. Então, provavelmente, para eles, foi muito mais fácil ingressar nesse programa da forma como vocês desenharam. Como foi para os instrutores? Como foi esse processo de adaptação ao programa virtual? Isso foi muito significativo, né? Essa... Apesar desse domínio deles, né? Essas mídias digitais, é muito, assim, digamos, de uma forma muito mais livre, né? Quando a gente traz todas essas atividades que eles precisam cumprir, precisam postar atividades, gravar vídeos, responder aos exercícios, participar das rodas, né? Como um ser falante, trazendo as suas expressões, a gente vê que há uma certa inibição. Quando essa ferramenta digital, ela também traz uma sistematização. Então, para eles, está sendo aprendizado. é de ter hora para apresentar, tempo para poder dar resultado dessas tarefas. E para a gente, enquanto equipe, é um aprendizado enorme. Porque a gente também, mesmo lidando com as mídias digitais, nós tivemos que aprender, principalmente, a gravar vídeos, né? Então, assim, horas de gravação, revendo as nossas falas, nossas posturas, o melhor cenário. Qual atividade, em quanto tempo, se adapta àquela determinada ferramenta digital. Então, esse aprendizado foi muito grande para a equipe e continua sendo, né? Porque a cada dia a tecnologia está avançando cada vez mais. E o quanto esses jovens também nos ensinam. Porque, como você falou, eles já dominam isso. Muitas vezes, a gente fica com uma certa dúvida, né? Em como realizar determinada tarefa, nós aprendemos com eles. Como diz Paulo Freire, né? Eu ensino e eu aprendo o tempo todo. Nós fazemos isso uns com os outros o tempo todo. É uma troca de conhecimentos. Então, assim, isso faz com que os próprios jovens reconheçam na equipe Vira Vida profissionais, sim, mas parceiros. Porque eles também sabem que eles também trazem conhecimentos conhecimentos que eles podem nos ensinar, que eles podem trocar, que eles podem dialogar com a gente. E a gente é a mesma coisa com eles. Então, tem sido, em 2020 e 2021, um crescimento mútuo, tanto dos jovens quanto da gente, né? Nesse novo formato. E que a gente tem um prazer imenso, tem uma paixão imensa de poder dizer assim, entre 2020, no momento da pandemia, não atender ninguém e esperar que tudo isso passasse para poder atender esses jovens, o nosso pensamento, enquanto Fijan Sésio, foi o seguinte. Nós vamos experimentar, vamos ver. Vamos atender da forma que a gente acha que a gente pode fazer remotamente. Mas é melhor atender, mesmo que não ser dos melhores dos mundos, mas a gente não deixar de acolhê-los, do que a gente esperar isso tudo passar e esses jovens não terem nenhum tipo de atendimento, nenhum tipo de desenvolvimento humano. O que a ousadia de fazer permitiu a um programa que tem uma importância tão grande é o poder de entregar de volta a esses jovens o direito a sonhar, de encontrar os seus caminhos, entendendo que a história acontece, mas que eles não precisam ser vítimas dela. Eles podem ser atores e agentes dessa mudança, construindo novos futuros. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui, Celso, no Rio em Foco. O seu relato é um relato que chama o otimismo e a importância da gente entender e colocar a educação como prioridade para que possamos retomar o desenvolvimento econômico do Estado do Rio. Sem essa ousadia de fazer e essa entrega que se amplia com a entrada mais fortemente de todos nesse mundo digital, a gente não teria com certeza essa ampliação da potência que vocês têm hoje, de no segundo semestre estar fazendo uma nova chamada para novos 200 jovens, para eles poderem experimentar isso. Então, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigada por ter participado do programa. O Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada a vocês, telespectadores, por acompanhar a gente até aqui. Aproveito para lembrar que esse programa também pode ser encontrado na sua plataforma de áudio predileto em formato podcast. TV Alerjo, Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri